O gatinho está atrás de mim de novo. Eu não aguento mais essa música. Eu também. Oi, gente. Tudo bom com vocês? Cheguei, meus amores. E me... Cheguei pra animar a vida de vocês. Enfim, é... Gente, eu vou fazer besteira no meu cabelo de novo. Ah, porque eu não sou foda, né? Deixa abaixo, deixa... Gente, mentira. Ó, faz muito tempo que eu não faço besteira no meu cabelo, tá? E nem é besteira que eu vou fazer, porque vai dar certo. Eu espero que venha, né? É. Eu cortei em camadas, né? Vocês viram. Eu gravei pro canal. Tem vídeo aí no canal cortando o cabelo em camadas. E aí eu sosseguei. Mas eu quero mudar um pouquinho. Aí eu vou descolorir essa parte do meu cabelo. Que, inclusive, gente, ó... Tá enorme, véi. Tá muito grande. Aí eu vou comprar o pó de colorante. Água oxigenada pra descolorir isso aqui, né? E vamos ver o que vai dar. Marquei também o barbeiro pra cortar isso aqui. E essa mata atlântica aqui, que eu tô parecendo um bicho no copo das cavernas. E eu tô ansiosa. Mas é isso. Tô ansiosa, caralho! Alguns minutos depois... Minha gente, eu sei, meu cabelo tá horrível. Vocês ignorem, tá? Mas, enfim, eu voltei agora do... Do babado lá que eu fui comprar... Água... Oxigenada. É porque eu esqueci, não. E pó de colorante. Eu comprei shampoo incontinuador também, que o meu acabou. Aí eu ia lavar meu cabelo como? Não sei. Vou ter que armar um circo ali. Né? Colocar dois espelhos pra poder ver o que eu tô fazendo. E gravar pra vocês. Vou mostrar... Vou montar aqui... Essa palhaçada e vou mostrar pra vocês. Tô rica. Credo. Gente, é aqui o que eu tava falando. Eu vou sentar ali. Aí vai ter esse espelho aqui. E esse espelho aqui, pra eu ver o que eu tô fazendo. E comprei esse pó de colorante. E... Essa água oxigenada. Aí vamos ver no que vai dar. Minha gente... Meu Deus, tô com medo. Tá dando pra me ver? Não, né? Porque esse aqui tá na frente. Gente, eu não faço a mínima ideia de quanto usa. Aqui atrás deve ter o modo de uso. Né? A quantidade que deve usar. Mas eu vou usar a quantidade que vier na minha cabeça. Quando meu coração dizer tá bom, aí eu paro de colocar. Eu escolho 10. Como que abre isso aqui? Que não tá... Ah, já tá começando errado esse negócio que não tá nem abrindo. Que cheiro forte, parceiro. Aí eu vou danar. Isso aqui pode ter que mexer antes de usar? Não, né? Gente, cara, deu babado que não desse. Será que tem que mexer? Menina, o que catinga, viu? Ih, ih, ih! Gente, aí eu vou passar um cremezinho aqui. Porque tem uns fios soltos pra não descolorir nada errado, tá? O diabo loura apareceu na minha frente. Gente, e quanto tempo tem que deixar isso aqui no cabelo, hein? Bem, não deixa. Eu vou deixar o que meu coração disser também. Vamos começar. Gente, como é que eu vou olhar isso aqui? Se não dá nem pra olhar o espelho. Meu Deus! Meu senhor, me ajuda, por favor. Acho que eu vou começar pela parte de trás, né? Como é que eu vou ver aqui no espelho? Ah, ó, vou olhar por aqui. Dizem que pra fazer isso aqui, você tem que tá com o cabelo sujo. Então eu tô certa, porque o meu cabelo tá imundo. Que nojo. Menina, que negócio pra feder, viu? Fica assim, Gabi. Tá queimando meus coros já, menina do céu. E se eu pintar metade e deixar a outra metade sem pintar? Vai ficar linda, bem? Nem se preocupe. Mentira! Acho que eu botei muito produto, menina. Vai sobrar. Qualquer coisa eu passo no meu espelho. Claro, né, moleque? Eu não vou... Gastar o produto. Eita, meu olho. Se der merda, que história pra contar? Vamos dizer que não vai dar coisa boa, né? Vou fazer com a esquerda. Eu nem sei fazer nada com a mão esquerda. Eu vou descolorir sempre mesmo com o meu cabelo. Meu Deus, será que eu tô fazendo errado? Acho que sim, né? Ai! Gente, eu não consigo ver o que eu tô fazendo. Tá tudo errado aí atrás, né? Acho que eu tô fazendo alguma coisa errada, hein? Não, tá pinicando minha cabeça. Ai, caralho! Meu olho! Eita, olha o negócio entrando na minha orelha. Tô bem achando que eu sou aquela barba que sabe fazer tudo, porque tudo eu quero fazer sozinha. Meu olho! Por que você não consegue perder tanto? Não sei. Eita, descovarinho! Brasil! Que medo! Se meu cabelo cair. Se foder... Minha gente! Meu Deus, rapaz! Que medo, Brasil! Ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça! Será que meu cabelo caiu? Meu Deus! E agora, Giovana? Eu vou deixar mal um pouquinho. Se cair, a boca não precisa ir na barbearia cortar o cabelo, porque ele não vai ter nada. Mas tomara que nem caia, né? Meu Deus! Ai, minha cabeça! Aqui do parceiro. Minha irmã, olha isso aqui. Oxi, dá pra ver porra nenhuma. Acho que faltou um pedacinho ali atrás, né? Também não tava vendo nada. Mas como é que eu vou tirar isso sozinha? Você não vai bater no meu cabelo, não? Meu Deus! Eu nem pensei nisso, não. Eu tenho que dar um jeito disso aqui. Não escorrer com o meu cabelo. Só que eu não tinha pensado nisso. Olha aqui, que ódio! Olha a merda! Que humilhação, cardinho e cabelo, boy. Deixa eu ver como é que tá isso aí. Mentira, pô. É o mico leão dourado, nada. Ah, mas com a minha cabeça, eu tô passando uma manga chupada. Ei, isso não é ideia não, parceiro. E agora? Eu faço o quê? Eu tenho que descolorir de novo, velho? Voltei, Marilene. Voltei pra te arrasar. E eu vou passar mais, por quê? Eu tô passando um mico leão dourado. Que coisa feia, gente. Tem que ser sincera, né, gente? Vou cacar mais. Agora tá de Cifo Johnson. Ah, que dor, boy. Taquei a cabeça. Minha irmã. Eu vou chorar, na moral, boy. Passou, que negócio ruim. Nunca mais eu faço isso, boy. E se eu ficar no sol, será que agiliza o processo? Tô pra chorando. Vou botar de enfiar a mão assim, ó. E aí eu não quero mais, não. Isso não. Eu posso ir embora agora, por favor? Não, é dor, é psicológica. Psicológico? Caralho, porra. Tirei, mano. Não aguentei ficar muito tempo. Eu acho que meu cabelo caiu, menina. Como se não bastasse. Eu vou passar isso aqui. Ai, olha lá, minha mano. Tá ligado? Vai fazer o quê, né? Quem mandou eu inventar? Agora é o Knut. Será que fica azul, boy? Seria massa, né, não? Alguns minutos depois... Agora eu vou lavar minha mão e esperar um tempinho isso aqui no meu cabelo. Me girar cabelo. Tirei aquele negócio do meu cabelo. Meu Deus. Caralho. Gente, esse fio preto que tá aqui é o meu cabelo aqui de cima, viu? Não é a parte que ficou sendo descolorido, não. Pelo amor de Deus. Uma eternidade depois... A playlist da vizinha, ela tá dando um nome, viu? Vai, ó. Da doideira, da doideira, da doideira... Eu não sei nem se vocês estão conseguindo ouvir. Inclusive, eu coloquei o fone pra falar mais perto de vocês porque o som tá muito alto e eu preciso gravar o meu vídeo, né? Eu vou mostrar o resultado do cabelo pra vocês. Gente, não ri, tá? Meu irmão, nem eu sei explicar o que aconteceu aqui, não, boy. Ficou umas partes falhando aqui atrás. Umas partes pretas. Aí tem umas partes meio amarelo, um ovo. Aí tá lugar branco. Tô parecendo um ovo raspado. Meu irmão, boy. Ó, aí aqui tá parecendo um cor de bosta. Aí no claro fica mais ou menos. Xiii, perturbação foi essa, hein? Porque eu invento... Oxi, meu irmão. Devia ser proibido eu mexer no meu cabelo. É sério, boy, porque... Daqui a pouco eu tô fazendo coisa pior. É sério mesmo. Tô indignada. Tô ridícula, boy. Não, mentira. Porque tudo fica lindo em mim. Tá? Isso aí vocês não podem falar. Olha. Vai, se o cabelo tá lourinho. Cento, cento, por novinho. Bigado fininho, cento, cento. Ai. Tchou. 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 Por que vocês me assistem ainda, hein? Sério. Cancela, boy. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô 50 vezes no vídeo, eu tô assim, ó. Mas é pra mostrar o cabelo, caralho. Se vocês gostaram. Que bom. Parabéns pelo bom gosto. Se vocês não gostaram. Problema de vocês. Eu gostei. E isso é o que importa. Olha o fecho. Mas enfim, gente. Se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho, tá? Porque com certeza eu vou estar fazendo besteira de novo no meu cabelo. E eu vou gravar pra vocês. Porque tudo pelo entretenimento. É pirra, é louca. É isso, minha gente. Tchau. Até o próximo vídeo. Porque eu tô ficando deprando pra minha cara. Eu tô horrível. Tchau.